Estou, Mariana. Olha, diz-me uma coisa. O LG Gram que tu me enviaste, deves-me ter enviado um daqueles computadores de teste que é só carcaça. Este não tem nada dentro. Não. Não, não. Não pode ter nada cá dentro. Está demasiado leve. Não tem. Não, não. Só vem mesmo a carcaça. Não deve ter motherboard, nem processador, nem RAM. Não tem nada. Eu estou a experimentar. Está mega leve. Não sei como é que vou fazer este episódio do Power On. E esta é uma rubrica oferecida pela FNAC. Portanto, tu já sabes que tanto o produto do vídeo, aqui o LG Gram, como todos os acessórios de informática e todos os periféricos, estão disponíveis em FNAC.pt e numa loja FNAC para ti. Como tu percebeste, hoje vamos então analisar aqui o LG Gram, o portátil que não tem interior. Pelo menos eu quero-me recusar a acreditar que este portátil com este peso possa ter alguma coisa aqui dentro. Eu acho que isto é daquelas experiências que eu não te consigo passar por esse lado. Eu tenho que fazer o teste. Espera só um bocadinho. Aqui, buscar uma balança, porque isto tem que ser pesado. Vamos lá, tara. Ora bem, vamos posá-lo aqui. Como é que é possível? Como é que é possível? Isto é um portátil de 16 polegadas e tem 1,164 kg. Epá, isto é doido. É daquelas coisas que custa acreditar. Inclusive, ele pesa metade do MacBook Pro de 16 polegadas também. Metade. Epá, não me faz sentido. Um teste que eu também quero fazer é pesar o MacBook Air, que supostamente é o MacBook mais leve, vou pesar o da minha mulher quando ela chegar a casa e vou colocar aqui. Mas eu tenho quase a certeza que ele também é mais leve que o MacBook Air. Pelo menos, aquela sensação de peso, eu devo dizer que parece ser muito mais leve. E atenção, que o dela é de 13 polegadas, isto é um portátil de 16. E facilmente se consegue ver aqui qual é o objetivo de LG, aqui com o LG Gram, é criar um portátil que tu possas levar para qualquer lado, aumentar a mobilidade, criar aquilo que eu acho que todos deviam ter. Isto é incrível, tu não tens noção. Este peso é mesmo. Vou parar com a questão do peso, porque estou mesmo fascinado. Começando então a analisá-lo, este é o modelo de 16 polegadas, mas tu também poderás comprá-lo na versão de 14, 15 e 17. Se tu quiseres este modelo deste ano, ele é o Z90Q e vai ter o número do tamanho dele antes. Ou seja, como este é o modelo de 16 polegadas, será o 16 Z90Q. Em termos de especificações, temos um processador Intel Core de 12ª geração. Este modelo que eu aqui tenho é o i5, mas tu poderás também comprar em versão i7. A RAM dele é LPDDR5. Este modelo que eu aqui tenho, 8 GB de RAM e poderás comprar também em 16 ou em 32. E em termos de armazenamento, ele conta-te aqui com 2 slots para tu poderes pôr 2 discos SSD. Analisando aqui o seu físico, nós podemos ver que é um portátil dos mais sóbrios que existem. O design dele, muito sóbrio. A cor é aqui num preto mate, mas que brilha com a luz, se fores a ver. Quando passa a luz nele, faz este efeito brilhante. Tem também aqui o logozito de Gram, que fica muito, muito bem assim, num tom prateado e assim é brilhante. Pá, eu devo-te dizer que não há como tu não gostares deste portátil em termos físicos, literalmente porque ele é sóbrio. Acho que a LG acertou muito bem. E o facto de não meter aquela risquinha a passar, ou não meter aqui o logo da LG em grande, ter apenas o logo da Gram, acho que está muito, muito certo. Analisando as entradas, temos então aqui HDMI 2.0, que é perfeito para tu ligares direto ao monitor. 2 portas USB Tip-C Thunderbolt 4, que te vão dar leitura e escrita muito rápidos, principalmente se tu tiveres discos com esta leitura e com esta escrita. Vão-te também permitir que tu carregues a partir delas, sim, porque tu vais poder, por exemplo, utilizar um carregador que seja USB Tip-C nele, e vais também poder ligar diretamente ao monitor aqui pelo USB Tip-C, deste tem-as o adaptador. Depois temos jack de 3.5mm, e passando para o outro lado, 2 USBs 3.2, USB normal, tipo A, e temos aqui uma entrada para cartões microSD. Assim que tu abres, podes ver aqui logo um excelente ecrã. Este ecrã é IPS, e para além disso, ele tem anti-glare, coisa que o anterior não tinha. No LG Gram anterior, tu tinhas algum reflexo vindo de luz por trás, e aqui está muito mais reduzida. No que toca à resolução, nós temos aqui o que eles chamam de WQXGA, estamos a falar de 2500 por 1600 pixels, num rácio de 16 por 10, face ao normal 16 por 9, ele é ligeiramente mais alto e ligeiramente mais curto. Ainda relativamente aqui ao ecrã e à qualidade dele, eu devo dizer que a cor dele é muito boa. É difícil de em vídeo te conseguir mostrar a real qualidade da cor dele, mas posso dizer que ele cobra 99% aqui do espaço de cor DCI-P3, o que é mesmo muito bom. Acho que este portátil está muito bem desenhado para todas as tarefas do dia-a-dia, em termos de componentes, em termos aqui do ecrã, a junção disto tudo torna-o num portátil muito, muito bom. Mas, para além disso, a LG também melhorou aqui muitas das suas coisas. Uma delas foi a câmera, esta nova câmera, é Full HD e ela tem infavermelhos, que vai torná-la não só muito melhor, vai-te permitir tu desbloqueares o teu computador diretamente com a face e assim que tu abres a tampa, ele reconhece, sabe quem tu és e faz login automático, que é excelente. E, para além disso, eu vou-te mostrar como é que é então a qualidade desta câmera. Já está. Pronto. E agora sim, já estamos então diretamente aqui do LG Gram, o áudio e o som diretamente dele. Diz-me lá em baixo nos comentários o que é que tu achas. Como é que isto é e se achas que é bom para uma videochamada. Eu acho, do que vejo aqui, atenção, do que estou a ver diretamente no computador, parece-me bastante bem. Mas atenção, que esta câmera não para aqui a qualidade dela, porque ela tem inteligência artificial e ela permite ter aqui muitas funcionalidades, principalmente utilizando aqui um software que é o Glance by Mirror Metrics. Eu devo dizer que tem aqui funcionalidades que eu nunca tinha visto. Primeiro, se alguém te passar atrás, ele deteta que tem a existência de outra pessoa e faz-te blur no ecrã para que a pessoa não possa estar a espreitar. Depois, tem também aquelas funcionalidades de quando tu te afastas, ele percebe que tu já não estás à frente do computador e bloqueia-te-o e tu quando voltares ele volta então a desbloquear e também te faz o play e o pause quando tu não estás a olhar diretamente para ele. Outra funcionalidade também vai acelerar imensa a tua produtividade é quando tu utilizas um monitor ligado a ele e utilizas os dois ao mesmo tempo ele consegue fazer o tracking de onde é que tu estás a olhar. Quando tu olhas para o monitor ele ativa-te o monitor não precisa de tudo estar a passar o rato diretamente para lá. Quando tu voltas ao computador ele ativa-te o próprio computador. O que vai funcionar também muito bem se tu tiveres por exemplo um LG Gram Plus View. Estamos a falar de um monitor portátil também ele muito leve e muito fininho tu podes levar juntamente com o teu LG Gram e ficas aqui com um setup de dois monitores. E fiquei tão apaixonado aqui por todas estas funcionalidades quase me esqueci também de falar aqui de algumas coisas. Primeiro falando do teclado e do trackpad. O trackpad é bastante grande tem uma área bastante útil para tu utilizar as tuas mãos ele é clicável em toda a totalidade e funciona muito bem. Já o teclado como tu podes ver ele é um teclado completo tem aqui o numpad na parte direita tem todos os atalhos na parte superior mas eu devo dizer e sendo o mais sincero que eu posso contigo que não é o melhor teclado que eu já tive nas mãos. Não é. Eu diria que ali de 0 a 10 ele é um 6 vá. Não estou a dizer com isto que ele não presta não. Longe disso. Ele é bom mas já tive teclados melhores principalmente deste teclado estilo chiclete. Eu vou fazer aqui para que tu ouças como é que é o digitar nele. Ou seja com isto também não quero que tu fiques a pensar que é um péssimo teclado porque não é. Ele é bom simplesmente existem outras opções de teclado estilo chiclete melhores. Assim outras features que eu te possa trazer aqui para cima da mesa. Ele tem Wi-Fi 6E que é o Wi-Fi mais rápido do momento que vai dar uma velocidade à internet muito rápida vai depender do que é que tu também tens contratado na rede. Ele tem 20 horas de autonomia 20.5 segundo a LG dos testes que eu consegui fazer como eu tenho há relativamente pouco tempo ainda nem sequer consegui drenar uma bateria completa porque ele quando chegou eu pus a carregar para poder ter a bateria à vontade e ele ainda tem aqui um restinho de bateria ele para carregar vou mostrar-te aqui como é que é o carregador dele falta a parte depois de ligar a tomada mas é um fio extra ele como tu vês é USB tipo C e tem a vantagem de ser também pequenino e portátil. Dando-te então a minha opinião mais sincera possível relativamente aqui ao LG Grande eu acho que é um excelente portátil acho que a LG criou aqui aquilo que eu diria que é o portátil ideal para toda a gente ou seja acho que eles conseguiram pôr aqui num computador 90 e tal por cento das utilizações se tu queres por exemplo um portátil para o trabalho está perfeito se queres um portátil empresarial este tem um desenho super sóbrio vai dar sempre e vai ser perfeito queres um portátil para a escola também dá onde eu diria que ele pode não ser o ideal é por exemplo para gaming mas aquele gaming mais hardcore porque até para o gaming mais normal este vai dar por isso é que eu acho que este vai mesmo cobrir todos os públicos agora na questão da mobilidade eu acho que nada bate o LG Gram epá 16 polegadas e com um quilo e pouco cachinho é perfeito para tu levares para qualquer lado inclusive se tu não compras o 16 compras o de 14 ou o de 15 ainda vão pesar menos e tu não encontras disto em mais lado nenhum portanto se tu me disseres André quer um portátil para poder levar para todo o lado na mochila numa mala daquelas de mão em qualquer lado eu aí vou-te recomendar muito o LG Gram porque é uma das melhores opções do mercado e não te esqueças que ele está disponível em Fnac.pt e numa loja Fnac para ti se o vídeo te ajudou por favor aperta o botão do like subscreve para mais conteúdo destes e nós vemos num próximo vídeo